Fala galera do Compartilho e aí tudo bem com vocês então como vocês viram o nosso último vídeo lançado né foi o que tá lá no YouTube e esse arquivo aqui que eu encontrei foi o restinho do da última fase que jogamos antes do Raspberry falhar na atualização e nessa falha ele levou o save junto e aí quando eu fui ver não tava mais nada salvo do que a gente já tinha jogado infelizmente mas esse último vídeo não é o último vídeo do canal é só para finalizar a fase que parou e que a gente vai trazer de volta assim o jogo da onde a gente parou aí essa fase e outros jogos né do decorrer da semana sendo diretamente do console e como era antes ok houve vários problemas aí mas Deus quiser estamos de volta falou E aí 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 A Rachel me deixou uma mensagem para encontrar ela em um cinema em Paris, onde ela investigação foi levada. Infelizmente, Paris naquela época foi deslumbrada em um caos, quando os riots fascistas estavam machucando a cidade. Como se o mundo já sepasse a maldade. Ficou bastante sobre esse jogo lá, fizeram até uma lembrança desse jogo, que teve a parte 1 desse jogo. Eu até comentei lá, informando que eu cheguei a jogar também, mas não fui tão profundo no jogo. Porque lá, eu não sei se o personagem que está aqui é o mesmo que está lá, porque lá está com uma lupa diferente. Só ver um negócio aqui rapidinho. E aí, eu até comentei lá que eu não fui muito longe no jogo lá. Porque no começo do jogo, a chuva lá acho que é ácida. E aí, eu não conseguia achar o antídoto, porque além de você matar os monstros que tem lá, mas é uma época feudal lá. Eu não conseguia encontrar o antídoto. Aí, rapidinho ele morria. Aí, eu acabei não indo muito longe no jogo. Aí, eu deixei quieto. Então, na época, eu não tinha muito interesse em jogar o primeiro, porque eu estava jogando o segundo, né? E aí, o meu interesse foi só de ver se o primeiro era igual ao segundo, que é esse aqui. Só que não, era totalmente diferente, a história era diferente. Mas, a mulher que aparece, vocês viram no vídeo anterior, a mulher que aparece, ela está no primeiro jogo também. E a gente pode até jogar com ela, a gente pode jogar com ele e com ela. Só que, como eu falei para vocês, não tive tanto interesse, porque até então a história era diferente. Aí, um dos inscritos do... Nossa! Sai! Um dos inscritos lá no TikTok lá, pegou e comentou sobre o primeiro jogo. Aí, eu peguei e falei, né? Também comentei que tinha chegado a jogar o primeiro, mas não tinha ido tão longe nele. Eita! 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 É! Eita! Cara, eu acho que eu joguei essa fase no jogo. Por que que eu tô... Eu acho que eu acho que... Rachel had left me a message to meet her in a cinema in Paris, where her investigations had led her.